Eu sou a nova embaixadora da Embeleza! Tcharam! Olha que embaixadora top organizada essa, né? Coloquei aqui em ordem pra apresentar pra vocês a família Superfood, que é composta por esse primeirinho aqui, que é o quê? É de maracujá e mirtilo e ele é específico pra etapa de hidratação do cronograma capilar. Tem o Superfood de cacau e amêndoas, que é de nutrição. E temos a família Superfood de reconstrução, que é de pitai e guji berry. E o ponto super positivo, sabe o quê que é? É que na embalagem tá escrito, ó, shampoo de reconstrução, shampoo de nutrição, shampoo de hidratação, pra você não se perder entre as etapas do cronograma. Eu já te mostrei a família Superfood, né? Agora eu vou te explicar de uma forma resumida o que é cronograma capilar. O cronograma capilar nada mais é do que uma forma de organizar em rotina os cuidados com o tempo dos cabelos. Ele serve pra intercalar o quê? Hidratação, nutrição e reconstrução. E cada pessoa tem uma rotina dentro do cronograma, porque tudo depende de como é que seu cabelo tá, o que é que ele tá precisando. E aí, em cima disso, você monta o seu cronograma capilar. E vou já pegar aqui, tá? Peguei aqui o meu shampoo de hidratação. Vou começar por essa etapa. Esse aqui é de maracujá e mirtilo. Olha que bonito! Ó, o shampoo ele é transparente, tá? E coloquei de baixo. E a etapa de hidratação, ela vai servir pra quando o seu fio tiver opaco, tiver sem brilho, sem vida. Ela vai devolver o brilho, vai devolver a plenitude do teu cabelo, entendeu? Xixi! Ó, tô passando aqui o shampoo péssimo cheiro, ó. Meu Deus do céu, sério! É uma delícia! É muito, muito cheiroso! Olha como o cabelo fica soltinho. Falando em soltinho, na etapa de nutrição, vai acontecer a diminuição do frio. Sabe aquele frio daqueles arrebiadinhos que fica tudo pra cima os cabelos? E nessa etapa, seu cabelo vai ficar com um super movimento. Agora, a reconstrução que é essa daqui, o nome já diz reconstruir. Vai reconstruir a fibra capilar. Eu, como eu comentei com vocês, eu comecei no passo de hidratação primeiro. E o cabelo fica tão cheiroso, mas tão cheiroso. Mas olha como já tá melhorando a situation da pessoa aqui, ó. Tô com condicionante. Passa o shampoo, a máscara e agora tô com condicionador. Ih, meu Deus, tá frio! Deixa eu te falar um negócio. Eu poderia muito bem ter começado esse vídeo pleno, com os cabelos lavados, mas... Não, tu sabe que eu gosto de te mostrar que te for um mês. O que acontece com você aqui? E conforme os processos vão acontecendo, a gente já vai vendo uma melhora, assim, sabe? Na autoestima da pessoa, os cabelos já estão hidratados. Saindo daqui, a gente já hidrata a pele, passa uma máscara no rosto. Começa daquele jeito, com a autoestima lá embaixo do pé. E conforme tu vai te cuidando, tirando o dia pra ti, a transformation vai acontecendo dentro de ti também, tá vendo? E Jéssica, Jéssica, além de ser cultura, Jéssica também trata do sentimental. Ai, meu Deus. Não, mas é sério, gente, é muito importante a gente tirar um dia pra cuidar da gente. Tomar água, hidratar o corpo, cuidar do cabelo, cuidar da pele. Fazer tudo que a gente tem direito, sabe? Eu sempre falo isso pra ti aqui. A importância de tu tirar um dia pra ti, pra fazer isso por ti. Calma aqui que... Ui, tá muito frio! A porta do banheiro tá aberta pra ver se diminui um pouco o eco. Espera, eu vou tirar aqui rapidão lá, esse condicionador já volta. Tu piscou, já estou de volta com os cabelos lavados. Glória a Deus! Vou aqui finalizar o meu cabelo com o creme pré-pentear. Também de maracujá e mirtilo. E deixa eu te contar uma super novidade. Agora teremos cupom de desconto no site da Embeleze. Tu presta atenção aqui. Meu Deus, olha, eu tô arrepiada. 10% de desconto em todo o site. É só você usar o cupom JESSICASANCES, tudo junto. Deixa o site da Embeleze pra vocês fazerem altas comprinhas dos cremes que vocês querem. Mas não esquece de usar o código pra te ganhar 10%, viu? E é isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou finalizar meu cabelo rapidola. Mentira, demora um pouco. Vou fazer com os paranames da fitagem que eu faço. Dedo lixo. Lembrando pra vocês não esquecerem de usar o cupom de desconto JESSICASANCES, tudo junto. Que vocês ganham 10% de desconto no site da Embeleze. E não esquece de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, é o Bajessa. Caçando esse cantante, esperando o povo. Agora oficialmente a embastidora Embeleze com seus cabelos. Agora sim a gente pode dizer, né? Cabelos lavados, hidratados. Um beijo pra tu e até nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.